Como que é? Oldobacu Olha que é os patas falam Oldobacu Oldobacu Como que é? Seria Esse é o som Da nossa família O ex-emônio Mais treta Aqui da ira Caixa a surpresa Estão respondendo De rodas abertas Sempre Mais batidas Liga da rua Abus a percepção Se estou de um bom do lado Amor que ganha com violão Abre a alta para passar O time do campeão Devia ver mais uma vez No entanto que na decisão Esses dias Onde veio me perguntar Que a rival Que não dizerá Que esse mundo louco Vai parar Sei lá Mas vamos continuar Na missão De vozes explorar Viajar Agora já O lugar onde gerar Só difícil de achar Quem confiar Pode conseguir O outro cara Hora chega Nossa vida A rapada Não chega Vai então chapar O... Só os mais clássicos Só os mais clássicos MDB fechou, doutor MDB fechou, doutor Mais uma vez O... Só os mais clássicos Só os mais clássicos MDB fechou, doutor MDB fechou, doutor Proque Fonte de inspiração Procuro dentro da minha mente Se você conseguir Ata Sempre pra frente Ou me perguntou Linha de frente Se não for fechar por nós Quem fala como a gente demorou A televisão foi quem morou O vidrão de foto e foto sem nenhum proposito Tu não sabe do que ele falou Era que ela lutou Era que ela lutou Era que ela lutou De dizer racionais Sem raciocínios lógicos Pegaram sua mente de protótipo Ou de proposito Quem propositou E desacreditou Nossa família não falhou Ninguém Falhará Se tem ricos de Deus Fazendo a cena rapá Estudando a estratégia Pra depois atacar Estudando a EZ Mas vai ganhar O... Só os mais clássicos Aê! Só os mais clássicos MDB fechou, doutor MDB fechou, doutor MDB fechou, doutor